Música Parirgur, dia 12 de novembro, 9ª edição do programa Conexão Armênia Aradilantin aos vales do Ararat. Uma semana cheia de acontecimentos, mas como já estou ficando esperta e sei que leva um tempinho para as pessoas conseguirem conectar, queria dividir com vocês hoje um vídeo muito bonito que eu me deparei essa semana, que se chama Vacham Hayatsk Vachena, o medo tem medo do Arminio. Música 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 Música